Meninos e meninas, tudo bem? Eu sou a Lu Lamper e hoje atendendo a pedidos, eu sempre digo pra vocês, essa Lu é uma mãe, né? Olha, muitos pedidos aí pra fazer uma calcinha com malha de algodão. Então, nós vamos fazer essa linda calcinha hoje. Vamos começar então. Então, eu faço essa modelagem pela tabela padrão das confecções, aquela que você compra em loja. Essa aqui, o tamanho, é 42. Lembrando que ela é malha, ela não é lycra, tá? A modelagem é diferente, tá? Essa aqui eu não tô reduzindo centímetros nem nada. Eu tô usando aqui uma renda só pra tirar o sol vermelho, deixar aqui, pelo menos tem um pretinho. Dá um detalhe. Essa renda tem elastano, né? Mas vocês podem fazer um detalhe de bico, ou só nessa lateral, vocês é que decidem. Então, isso é só uma ideia. Então, olha, os moldes já estão no grupo Lu Lamper Moldes. Quem tiver interesse nos moldes, se inscrevam no canal. Logo aqui abaixo está o link do grupo. Clique nesse link e peçam participação que eu aprovo. Outra coisa. Esses moldes, eles é apenas fotos. Eu sempre falo. Só com as fotos, quem conhece, porque eu deixo as medidas tudo certinho, faz os moldes, tá? Consegue fazer sem problema. Agora, quem tem dificuldade, eu tô disponibilizando os moldes em PDF. Eu tenho todos os tamanhos dessa calcinha, como eu tenho de todas que eu posto aí, tá? É um preço bem pequeno. Entre em contato comigo, quem tiver interesse pelo WhatsApp. Meu WhatsApp tá aqui na tela e tá também na descrição do vídeo. Aproveitem, gente, visitem o meu site www.lulamper.com.br É meu curso, tá? De costura criativa. Ok? Então, vamos lá. Nós vamos precisar de duas peças, né? Dessa aqui. Frente. Vocês vão cortar do mesmo tamanho do molde, tá? Frente, parte traseira e o fundilho, dois. Tô cortando o mesmo tecido. Ok? Então, eu tô com a peça traseira. A parte da frente tá pra cá, pra cima. Vou pegar o fundilho. Direito com direito. Coloco aqui. Essa parte aqui também, eu vou fazer assim. Direito com avesso. Aqui. Essa parte do direito tá pra cima. E eu vou colocar aqui nessa parte do avesso. Fazer o famoso sanduíche, né? Vamos colocar aqui. Pronto. Vamos passar aqui uma costura. Pezinho de máquina. Aí, vamos fazer isso. Fez essa costura, vamos fazer isso aqui. Assim. Vamos colocar a parte da frente. No lado direito. Virado pra cima. E vamos colocar aqui, olha. Direito com direito. Aí, vamos fazer isso. Vamos virar. Olha, tem várias formas de fazer isso aqui, tá? Eu tô ensinando de uma forma bem fácil pra vocês. Olha, bom, coloca isso aqui. Enrola também esse outro. E vem com a parte do fundo pra cá. Também passar um pezinho de máquina. Ajeita bem direitinho, né? Passou o pezinho de máquina, aí vamos fazer isso. O fundo já tá costurado, né? Aí, nós vamos fazer isso aqui agora. Costurar. Avesso com avesso. Vamos fazer a costura francesa. Dá pra fazer o acabamento bem legal. Olha. Agora, avesso com avesso. Passar uma costurinha de meio centímetro. O outro lado, a mesma coisa. Passa essa costurinha de meio centímetro, desvira e passa uma costura de um centímetro. Tá? Então, vamos lá. Vamos lá. então, olha como é que ficou deixa eu mostrar agora o lado do avesso fica assim aqui eu passo sempre uma costura pra juntar os fundilhos, olha o forro com o fundilho, olha eu passo uma costurinha, tá? e olha o acabamento nas laterais essa é a parte de dentro fica o acabamento perfeito, né? agora vamos fazer isso vamos encontrar marcar agora a parte do meio observe que eu tô colocando aqui na costurinha não pode esticar o tecido de qualquer forma, tá? tem que deixar naturalmente aqui eu já marquei aí essa marcação que eu fiz aqui, olha eu peguei assim fiz a marcação aqui essa marcação eu vou colocar aqui nessa lateral aqui, olha na lateral aí eu vou marcar nessa parte aqui, olha desse lado e outra desse aqui é a marcação eu fiz na outra perna também agora essa aqui é a cintura aqui não precisamos marcar né? porque temos já as costuras vamos pegar costurinha com costurinha na parte da cintura e vamos marcar aqui então aqui é a marcação e a outra também aqui tá? por que isso? pra quando nós colocarmos o elástico não ficar a parte mais franzida do que a outra a mesma coisa eu fiz nos elásticos olha o elástico eu costurei aqui ah o elástico da perna 50 centímetros e da cintura 61 centímetros tá? aqui eu juntei direito com direito direito essa partezinha veludada e fiz uma costurinha um centímetro aqui tá? aí aí eu fiz isso olha coloquei do lado direito coloquei assim na parte da costura aqui e já marquei até reforçar aqui de novo porque isso marquei agora essa marcação que eu fiz ela vem até essa costurinha aqui é onde eu juntei o elástico aí eu marco de um lado e marco de outro isso aqui eu vou fazer com os três tá? agora vamos começar vamos começar aqui pela da mesma forma que eu vou colocar aqui vou fazer em todos tá? vamos lá vamos posicionar aqui o elástico olha essa parte aqui da costurinha deixem sempre pra trás tá? pra parte traseira vamos colocar aqui esse elástico observe como eu tô colocando esse pontilhadinho tá ficando pra cima aqui tá a costura né? e eu vou colocando tomando cuidado que essa parte aqui de baixo onde eu tô posicionando esse elástico ficar um pouquinho pra dentro deixa eu mostrar aqui fica mais fácil aqui observe olha aqui tá? pra quando virar não ficar aparecendo aqui embaixo tá bom? então vamos colocar aqui com a costurinha com a costurinha a outra marcação aqui outra aqui e a outra nessa outra parte bom isso aqui que eu fiz eu vou fazer na outra perna aqui tá? nós vamos começar costurando um zigue-zague pequeno aqui nessa parte aqui de cima né? aqui bem perto do pontilhadinho e sempre que colocar na máquina vai esticando olha como é que ficou aqui embaixo essa parte né? da calcinha aí nós temos que fazer isso olha pra ficar puxar o elástico pra ficar na mesma do mesmo tamanho assim e vamos costurando sempre vai costurando e puxando tá? o elástico pra não quebrar vamos passar um zigue-zague depois já vou desvirar e concluir a peça rebatendo o elástico ok? aí vai ficar assim então vamos lá olha que coisa linda que ficou essa calça essa calcinha né? ficou assim aqui 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 atrás pode ver que eu franzo muito pouco tá? eu não gosto de calcinha muito franzida eu acho que não fica legal não fica fica assim bem né? feinha quando você franze muito e também não é legal ficou assim ok? então mais uma peça pronta né? sempre pensando em vocês e fazer o melhor atendendo os pedidos na medida do possível tá? compartilhe meus vídeos gente deixe seus comentários aqui embaixo tá? se estão gostando da peça isso é muito importante grande beijo pra vocês e até o próximo e até o